Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que sim, gente, começando mais um vídeo no canal. Não esquece do like, inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não for inscrita. E bora pra mais um vlog. O vlog de hoje já começa animadinha, porque a gente tá indo fazer uma tatuagem, mais uma tatuagem. Tô começando o fechamento do meu braço, na verdade, acho que depois dessa tatuagem não vai sobrar espaço pra mais nenhuma, então, na verdade, talvez eu vou fazer um... Eu vou tatuar hoje aqui, ó, gente, meu braço embaixo, ele já é completamente quase todo fechado. Talvez caiba algumas frases aqui, não sei, mas a gente precisa terminar aqui, na verdade, eu vou fazer mais um raminho aqui, ó, pra finalizar a parte de baixo e iniciar a parte de cima, né? Vou fazer um... eu acho que eu vou fazer um leão, uma leoa, não sei. E eu tô muito ansiosa! Minha pretensão é fechar o braço, como eu falei pra vocês, né? Então eu vou lá, agora é meio-dia, na verdade, meu horário é meio-dia, agora é uns 43, a gente vai chegar lá no horário certinho. E eu vou filmar pra vocês, espero que vocês gostem de acompanhar. E é isso, gente, eu amo tatuar. Tatuar é um vício pra mim, eu sempre gostei muito. Só que eu só comecei a tatuar realmente quando eu saí de casa, né? Meus pais nunca gostaram muito, até hoje eles não gostam. Eles ficam meio assim, né, quando eu faço uma nova, mas eles não se importam tanto. E é isso, vou filmar, levar vocês comigo, e bora pra mais algumas horinhas de sofrimento, porque eu acho que essa tatuagem melhor é umas duas, três horas, não sei como que vai ser. O Ale, eu gosto muito dele porque ele é muito detalhista, sabe? Então ele não deixa nada... ele faz perfeito, cara. Eu gosto muito do trabalho dele, pra quem não sabe, ele é meu tatuador. Vou deixar o Instagram da clínica dele aqui, ele atende aqui no Tatuapé. É na rua Francisco Marengo, 1171, se eu não me engano, mas tem lá no Instagram dele o endereço do estúdio dele. E é isso, bora lá, eu vou filmar pra vocês. Gente, vamos começar aqui. A gente conseguiu o tripézinho aqui da Ale. A gente conseguiu o tripézinho aqui. A gente conseguiu o tripézinho aqui. Gente, já terminamos aqui, ó. Olha como que ficou top aqui. Não sei se vocês lembram, mas tava um espaço bem vazio. Aí a gente fechou agora. Aí na próxima sessão a gente começa em cima aqui, ó. Pra fechar logo de vez esse bracinho. Nossa, tá fazendo o making of do meu vlog, hein, querido? Né? Olá, people! Bora sofrer, né, gente? Fizer uma tatuzinha aqui, né? Que a gente não perde tempo. Começou 2021 daquele jeito, né, Ale? Eu acho que é pouco. Vai fechar o braço, as pernas, a garrafa, o boy. Gibi! A intenção. Gente, olha como o tempo tá escuro. A gente saiu de lá do Ale já, ó. Já tá aqui com o meu bracinho enfaixado. Ó, depois eu vou mostrar um vídeo pra vocês que eu gravei lá no Ale. Foi rapidinho, gente. Foi muito rápido. Deve ter levado uns 30, 40 minutinhos. Eu falo isso porque sempre que eu vou fazer tatu, né? Eu já quero começar arregaçando. Aí eu já vou lá pra ficar umas duas, três horas tatuando. Mas hoje foi tranquilo. Eu falei pra vocês antes de começar o vídeo, né? Que eu vim fazer o leão. Só que quando a gente marcou o horário, a gente só marcou. Eu não falei. Eu não mandei pro Ale o que eu queria. Aí o tempo que a gente tinha era curto. E aí não deu pra gente fazer o que a gente queria. O que eu queria, que era o leão aqui. Porque ele tinha outra cliente. Aí a gente fechou essa parte de baixo do braço. Que ia precisar fazer também de qualquer jeito. Então a gente finalizou a parte de baixo com alguns examinhos. Que a tatu tava bem vazia no meio. Mas eu vou fazer um antes e depois pra vocês, pra gente comparar. Aí foi bem rapidinho. Aí a gente já marcou. Da próxima vez que eu for vim, eu vou vim no comecinho de fevereiro já. Pra fazer a parte de cima. E esse braço basicamente já vai tá fechado já. Aí nem acredito que eu vou fechar o braço. A gente tá ansiosa. Aí agora a gente veio aqui almoçar. Eu tô com muita fome. Minha barriga tá até doendo. E começou uma chuva insuportável. E o tempo tá muito escuro. Parece que tá de noite. Sério. Tá muito escuro o tempo. Olha, não parece que tá de noite? O céu tá pretinho, pretinho. Olha que doideira. Eu esqueci que eu tava gravando um vlog. E eu já ia começar outro vlog. Sendo que eu já tô gravando um vlog. Eu tô ficando maluca na cabeça, né? Mas enfim. Chegamos em casa. Tenho que mostrar pra vocês, gente. Eu tô um pouquinho descontrolada, entendeu? E eu fiz algumas compras. Porém, eu vou explicar. Eu fiz umas compras em uma loja que tava com um bazar. E essa blusa aqui, por exemplo, foi R$3,00, gente. Foi R$2,99 esse cropped aqui. Quem compra um cropped por R$3,00, gente? Eu. Ó, então eu comprei algumas coisas nesse bazar. É uma loja que, na verdade, eu já compro. Só que, assim, ela é preço normal. Ela tava com essa promoção de bazar. O bazar, inclusive, acabou hoje. E eles estavam fazendo um liquid. Não sei se era que é uma de estoque. E venderam, tipo, muita coisa barata. Aí eu comprei algumas coisas. Eu só comprei porque tava R$3,00. Tipo, mano, eu amo cropped, vocês sabem. Então, enfim, também tem outras coisas. Mas antes eu vou fazer aqui um pipizinho. Botar uns shorts pra eu poder filmar. Que eu tô de calcinha. Calcinha da minha loja. Da Calvin Klein. Vai lá, nasce essa é a minha loja. E eu quero mostrar pra vocês algumas comprinhas da semana também. Que o Victor fez lá no mercado. Ah, gente, a tatuagem. Vou mostrar pra vocês. A tatuagem que eu fiz hoje é uma tatuagem, assim, pequena. Por quê? Eu tinha essa tatuagem aqui que eu tenho no braço. Eu tinha não, né? Eu tenho essa tatuagem aqui do braço. Porém, não reparem minha bagunça ali. Eu vou lavar a louça agora. Ó, ela tá aqui, tá vendo? E tinha um espaço vazio. Que no caso era esse aqui, ó. Que eu fiz hoje, essa daqui. Aqui tava vazio. E aqui. Esse espaço aqui tava vazio. E eu queria preencher. Porque vocês sabem que eu quero fechar o braço. E aí eu não queria ver nenhum espacinho vazio, né? Então a gente preencheu hoje com esses raminhos de flores. Ó, dá pra vocês verem que a tonalidade dessa tá mais escura. É essa que eu fiz hoje. Então a gente fez esse raminho. Esse daqui. Esse daqui. E esse daqui. Ele também deu uma corrida em algumas coisas que tinha na última vez. Ele corrigiu essa folhinha aqui. E essa folhinha aqui também. Que tava vazia. Então eu fui lá justamente só pra preencher esse espaço. Em fevereiro a gente vai pra fazer aqui em cima. Acho que eu vou fazer um leão. Uma leoa. Eu não queria fazer leão porque é muito clichê. Todo mundo que tem tatuagem aqui em cima no braço é leão, né? Só que eu tava tentando pesquisar alguns desenhos e realmente é difícil eu achar alguma coisa que me agrade. Então assim, eu faço tatu com coisas que eu realmente gosto. Então só não vou fazer um desenho que eu quero fazer, mas não vou fazer só porque é leão, entendeu? E o leão eu acho muito legal. E eu tô com muita dificuldade de encontrar outro desenho que fica legal aqui em cima. Tô pesquisando no Pinterest, mas tá difícil achar. Então foi por isso que eu fui lá hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês as compras da semana que o Vitor fez lá no mercado. Bom, vamos lá pras comprinhas da semana. Check! Batatas. Batatas aqui em casa não pode faltar porque purê é vida. A Lili ama purê. A gente gosta muito de purê, então. Comprou batata, banana. Porque eu falei que o Vitor foi sozinho no mercado. Na verdade eu estava, porque a gente almoçou no mercado. Só que aí eu comprei um sorvete e aí não pode ficar sem máscara dentro do mercado, né? Aí eu... E como que eu ia chupar no sorvete, entendeu? Aí eu fiquei no carro enquanto ele fazia as compras, mas eu também tava junto com ele. Aí ele comprou o arroz, que o arroz tinha acabado. Leite. Ele comprou o leite, certo? Leite desnatado. É diferente. É, ele comprou o leite errado. Ele comprou o leite desnatado, mas ele comprou um desnatado e três integral. Então talvez ele tenha comprado de propósito, né? Mas eu nunca vi ele tomando leite desnatado na vida. Três leites integral. Esse tomate aqui é muito gostosinho, gente. Eu sou muito difícil de comer legumes e verduras, né? Se bem que tomate é uma fruta. Não sei se vocês sabem. É meio estranho, mas sim. Pesquise no Google. Tomate é uma fruta. E essa daqui é docinha porque é um tomatinho pequeno. E ele é doce. E é muito bom. É bem bom mesmo. Pode parecer estranho, mas se experimentem que vocês vão ver o sabor dele. Alguns mix de verduras. No caso, tem vagem e cenoura. Cenoura. E aqui guloseimas. E orgute. Que a gente ama. Inclusive o Lili ama, né? Mais do que a gente, no caso. Muitos orgutes. E aqui, esses de copinho também. Que no caso, eu acho que ele comprou pra ele. E eu também vou tomar porque eu não sou besta. Gente, eu amo esses orgutes que tem essas embalagens de desenho. Olha isso. Tem do Nemo. Aí esse aqui, acho que é do filme Carros. Do Toy Story. Tem que lavar. Eu sempre lavo. Mas olha como tá sujo aqui. Sempre que ele toma, eu lavo com buchinho e tudo. Vou lavar até antes. Aí tem esse daqui desse filme Divertidamente. Quando sai, eu acho que eu vi no cinema, se eu não me engano. Adore. Aí tem a Valente. É Valente o nome? É Valente ou Merida? Valente. É ela mesmo. Valente. E esse daqui que a Alice ama. Ela fala que ela chama esse bichinho de sapo. Que é o Michael Zauski. Não lembro se ele é o Michael. Ou o outro. Não, acho que ele é o Michael Zauski mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma. É, só esses. Eu amo essas embalagens. E aqui também tem o do Monstros S.A. E que eu... Esqueci o nome dele. É Blaster? Sei lá. Buzz Lighter. Agora eu vou guardar na geladeira. Gente, eu vou ter que acabar finalizando o vídeo por aqui. Fazer duas partes. Senão eu não vou conseguir postar pra vocês. Eu tô colocando pra postar agora, ó, gente. Hoje é dia 14 que eu tô arrumando. Então eu vou ter que finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem a parte 2 desse vídeo. Então um beijo. Não esquece de like, inscrever aqui embaixo. E até amanhã, gente. Tchau. 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 Se inscreva no canal.